Bom dia para vocês, hoje eu vou gravar aqui o carro abandonado a princípio Tem alguém dentro do carro ali E isso aí pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo curto para vocês Onde é um cara dominando o carro, provavelmente uma pessoa que não tem casa para morar E isso aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo, abraços